Olha lá galera Olha o mostrando lá Vem a delícia Chega a morrer outro Fala meus amigos do Youtube Galera A gente fez mesmo uma noite galera Muito vento A gente está indo para a terra mais cedo Está tudo pregado Mas graças a Deus pegamos os peixes No final do vídeo eu vou estar Mostrando O resumo da pescaria a vocês Mas tem flagante Tem flagante de pesca de cioba Com dicas também para vocês Mas foi meu que barca só Eu saio mais tempo Vamos falar com vocês como Raimundo Aliás Doutor Vou estar deixando um alô para vocês Que estão sempre assistindo meus vídeos Comentando, deixando um like Se inscrevendo no canal Muito obrigado galera Começar com o José Valdo Da Rampa Do Mercado Modelo Deixando um abraço também para Big Pesca Fernando Fragoso E Capal Pescador Meu colega aqui da Colônia Z1 Deixar um abraço também para Tudo Pesca Al Fischig Canal Deixar um abraço para minha sobrinha Juliana Pires Um abraço para Alex Silva Um abraço para Pescadores Praia Nova em Ação Um abraço para Edilene Francisca Deixando um grande alô E um grande abraço Para o canal Irmão da Pesca Um grande abraço Para Agner Do canal Aventura da Pesca Um grande abraço também para Caetano do canal Pescadores de Guarulhos Um grande abraço Para Marlon Oliveira Sempre coladinho meus vídeos Sempre deixando um like E comentário Obrigadão Marlon Marlon é aqui de Salvador Galera Mora no bairro de Prataforma Um grande alô Me incentiva a estar fazendo Novos vídeos para vocês Me dá Me dá alegria De ver que vocês estão gostando dos vídeos Então se inscreva no canal Deixe seu like Deixe nos comentários aí Vocês que querem Um próximo alô Um grande abraço No próximo vídeo Fiquem com Deus E até mais Méscarinha notula Galera Parceiro Dodô Garrado Agora são nove e meia da noite A lua não sai Mas daqui a pouco ela sai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se eu agarrar um peixe aqui agora Logo pela tarde A pescaria foi devagar Mas tu indica que o peixe Vai comer mais agora pela noite E a noite está um brilho Como sempre Estamos pescando aqui com Doze quilômetros Do Porto do Rio Vermelho Um lugarzinho perto Bora ver o peixe que ele tem Agora Obrigado A única que é uma barriga Que é ela mesmo O lugar que tem esse peixe Tem muito peixe Galera Rapaz que beleza Começou a comer agora Saiam daí que eu vou estar Mostrando mais peixe Mais captura para vocês Os caras já estão prometendo Faca Isso aqui é a faca Parceiro da faca A faca agora tirou folga A minha está com a boba Esse é o Dodô Ali é o Raimundo Ali na popa A noite de graça de Deus Está tranquila Aí galera Mais uma vez aqui no Porto Agradecendo a Deus Mais uma vez Como sempre agradeço Aquele que dá permissão Da gente sair para trabalhar Para pescar nosso pão O tempo todo fechado Como eu falei a vocês no mar Esse é o resumo da pescaria Pescaria de uma noite Não deu para mostrar a vocês Como eu falei Muito vento Agulhão de vela Muita adrenalina Para matar esse peixe Um ciobona Um vermelho Trabalha devagarzinho Com paciência Ele se entrega A linha aqui é pesada Aí a linha vai descendo Vai até o chão O peixe não quer comer em cima D'água O peixe não quer ser nem me paga O peixe não quer Eu tenho mais um vermelho Brigador Tá brigando mais do que o outro A nota é maior E aqui galera tem que trabalhar A final de 70 Basta da isca Pegou Vai boiar Pegou Pegou a toalha Tem água de fogo Vai boiar Vai boiar Vai boiar Olha lá galera Tava mostrando lá Vem a delícia Oh meu Deus Obrigado meu Pai Olha aí Que alegria Ciobão Essa vai pra foto Obrigado meu Deus mais uma vez É esse cabeção É esse cabeção ali que tá me distraindo Não sei se hoje o carrinho me chamar de cabeção Boca de pano cabeção Caiota pesca agarrado Que que é Mais uma vez ela mergulha Indica que é um ciobão deste tamanho É É É Vai boiar Vai boiar Vai boiar Cabeção largou a escadeira também É Opa Vai Vai Viu galera Boa Viu galera Cabeção Tá recrovando Vai lá galera A ceoba grau também. Ô, velho! Opa, aí chega a boiou. Obrigado, meu Deus! Olha aí. Essa vai para a foto, galera. Coisa linda. Obrigado, papai. Cabeção não pegou nenhum ainda. Olha, galera. Cabeção aí. Não, não sei não, não sei não, não sei não.